Não é à toa para mostrar os preparativos para a largada da The Ocean Race, a Fórmula 1 dos mares. O Marcelo Nunes acompanha tudo em detalhes de perto e vai trazer muito mais informações para a gente agora. Fala, Marcelinho! Olá, para você que acompanha o Balanço Geral, tudo bem por aí? Nós falamos aqui de Alicante, na Espanha, onde no domingo cinco veleiros partem daqui para o desafio da Ocean Race, a maior regata do mundo, que no mês de abril tem parada em Itajaí. Por aqui, as equipes continuam se preparando, participando de algumas regatas teste, com a presença de patrocinadores, de apoiadores e, claro, com aqueles últimos ajustes aí nos barcos para a competição, já que é um desafio, um dos grandes desafios do esporte mundial. São cinco velejadores em um barco como esses da categoria em moca, é, aliás, a categoria que está estreando nessa edição da Ocean Race. E a equipe da NDTV segue por aqui até domingo, acompanhando todos os detalhes da competição, também dos bastidores dessa prova, que é tão importante, além da questão esportiva, para a questão econômica das cidades onde elas estão acontecendo, tanto aqui em Alicante como em Itajaí, em toda a região do litoral norte, em Santa Catarina. A gente segue por aqui acompanhando e trazendo para você na tela da NDTV. Marcelo Nunes, de Alicante, para o Balanço Geral. Valeu, Marcelinho. Pô, a competição é demais, né? Os caras saem de lá, atravessam o Atlântico, passam ali pelo Real do Cabo, e depois vão chegar bem aqui, né, em Itajaí, no litoral catarense. Rodam o mundo com esses barcos incríveis aqui. Está todo mundo muito ansioso, principalmente mais ao litoral norte e aqui também na nossa região, por conta dessa competição que ela é, muito gostosa de se ver. Obrigado.